Chester Perdigão apresenta um novo conto de Natal. Precisamos de ideias novas. Se trocar ro-ro-ro por ha-ha-ha. É, tem... Não, isso... Isso é minha marca registrada. E se todas as árvores fossem de plástico? Isso já existe. Posso falar? Podia ter novo Chester. Chester com azeite e ervas. Chester desassado. Peito Chester. Aí, brilhou, hein? Onde tem Chester, tem a magia do Natal.